Uma triste realidade no país. A violência sofrida alcança dimensões variadas. As crianças são vulneráveis e estão expostas aos riscos. Em alguns casos, os agressores são do núcleo familiar. Em Teresina, no ano passado, de janeiro a outubro, os conselhos tutelares da capital registraram 1.556 violações contra crianças e adolescentes. Cenário que é avaliado por este conselheiro tutelar. Se as famílias estão em casa, consequentemente, as crianças e adolescentes passam mais tempo convivendo com o seu agressor, muitas vezes com o abusador. A falta de paciência que os genitores passam a ter em administrar os conflitos e até mesmo impor limites à indisciplina das crianças acaba por levá-los a perder a paciência e cometer violações contra a criança e o adolescente. Existe a violência física, aquela que deixa lesões, que deixa marcas. Existe também a violência psicológica, que consiste no tratamento cruel e degradante, quando os genitores ou responsáveis acabam dizendo à criança e adolescente palavras que podem ridicularizá-lo ou denegrir a sua imagem. E também a violência sexual, que é uma violência bastante preocupante para nós também. Em caso de maus tratos, é preciso realizar a denúncia. Esta psicóloga ressalta a necessidade de atenção para a mudança repentina de comportamento das crianças. Eles sempre sinalizam de alguma forma as crianças, né? Seja num comportamento disruptivo, mais agressivo, ou então num comportamento de isolamento, de tristeza. Ela sempre vai sinalizar. Outro problema que pode causar também é nos processos de aprendizagem, de memorização. Então, ela sempre vai estar apresentando algo distinto do que era normal, né? Então, os pais têm que estar sempre de olho e também a escola. Embora que nesse momento é pandêmico, é atípico, mas no momento típico, a criança vai denotar dentro da escola alguma mudança. Seja nas funções executivas com relação a executar planejamento de atividades, seja no relacionamento com os colegas. Isso nós estamos falando a curto prazo, né? Porque os achados clínicos mostram que a longo prazo, esses maltratos, eles podem levar ao desenvolvimento de transtornos comportamentais, transtornos de humor e problema na saúde. Por isso, buscar ajuda nestes casos é fundamental para que os problemas psicológicos não sejam agravados. Encaminhar, chegar a um psicólogo, a um psiquiatra, ao psicopedagogo, para fazer um acompanhamento e ter de forma fidedigna o que está acontecendo com essa criança é relevante e essencial para evitar problemas futuros. Sempre que a sociedade presenciar algum tipo de violação ao direito da criança e do adolescente, diz que sem, denuncie ao Conselho Tutelar responsável pela sua região, porque dessa forma você estará exercendo a sua cidadania e contribuindo para garantir a proteção da criança e do adolescente.